A cena é de cortar o coração, olhar pra essa foto do pezinho da criança, ela toda machucada. Corta o coração de qualquer pessoa que tem coração, porque tem uns que não tem, é o caso dessa mãe. Agora eu quero começar fazendo uma correção, porque ontem nós acabamos errando aqui ao informar que essa criança teria perdido aí parte do estômago. Na verdade, não foi isso que aconteceu, foi parte do intestino delgado que essa criança acabou perdendo. E eu faço aqui humildemente essa correção. Agora a delegada tá ao meu lado, Silvia, pra que ela traga mais informações. Doutora, o que que essa mãe responde então a partir de agora? Boa noite, minha amiga. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite a todos que nos assistem. Essa mãe responde pelo crime de tortura qualificada, pela lesão grave. Nós tivemos comprovação pelo laudo do IML que houve sim perigo à vida dessa criança e a pena desse crime é de 4 a 10 anos. Agora a delegada, além de responder por isso, ela também, naturalmente é o que se espera, pode perder a guarda. A gente fala pode, até porque tem todo um processo e tal. Nesse caso, a criança já não se encontra, desde o dia que foi comunicado à delegacia, ela não se encontra já no seio familiar com a mãe. Ela está com um parente em um lar protegido. Agora, delegada, é um caso que a gente viu ali, né, pelas unhas da criança, pelos arranhados nessa criança, um bebê de apenas 3 anos de idade. A gente percebe que essas agressões, elas não são agressões pontuais. Pelo menos pelo que aparece ali, a perícia chegou a essa conclusão de quanto tempo essa criança já vinha sofrendo na mão dessa mulher? Bom, o que ficou constatado é que as lesões não eram daquele dia que foi notificada a polícia, eram lesões um pouco mais antigas. Mas, Fred, ela está lesionada, literalmente, da cabeça aos pés. Ela tem ferimentos na face, no tronco, nos membros inferiores e superiores. E ela sofreu um trauma abdominal que culminou aí nessa perda de 30 centímetros do intestino delgado. E outra questão interessante que também ficou detectada no laudo é que essa criança apresentava lesão de assinatura, que é uma lesão onde o perito consegue ali constatar qual foi o objeto. E o objeto, possivelmente, cabo de vassoura ou um bambu. Meu Deus do céu! Doutora, aquela foto ali, está no ar agora. Essa mulher chegou a relatar e a perícia descobriu o que ela fez ali no pezinho da criança. Ela arrancou essas unhas ou foi porque estavam bastante machucadas? Bom, a alegação da mãe é que a criança caiu de bicicleta. Foi a alegação que ela deu no hospital, que a criança tinha caído de bicicleta. Diante de todo o histórico, de todos os testemunhos que nós ouvimos aí nesses 13 dias de investigação, nós sabemos que se trata de uma pessoa agressiva que lesionava com frequência essa criança. Então, esse tombo de bicicleta nós não consideramos como verdade. Ela está presa? Ela continua presa, doutora? Não, na realidade, aqui, quero até ressaltar a necessidade da notificação compulsória, que tem que ser feita pela saúde, que ela seja feita exatamente no dia, no primeiro dia que essa criança dá entrada no hospital. Essa criança passou por três unidades de saúde antes de chegar no materno infantil. Quando ela chegou no materno infantil, essas lesões já tinham aí seus cinco, seis dias. Então, essa mulher, ela foi ouvida na delegacia no dia que o médico do materno infantil já constatou as lesões, que era cerca de seis, sete dias depois do crime. Ei, Silvia, é difícil engolir, né? Mas aí, a gente fala aqui, é muito espontaneamente o termo mãe, mas eu acho que essa palavra, nesse caso específico, em outros muitos, que nós já mostramos aqui, não se encaixa nesse tipo de mulher. Até porque uma mãe de verdade, ela não tem e não teria jamais esse comportamento. Pra mim, na minha humilde opinião, isso aí tem que ser taxado como um monstro, viu, Silvia? E olha, só Deus cura um coração desse tão, sabe, agressivo, viu, doutora? Você que acompanha tantos casos de criança, só Deus procurar uma mulher dessa. Não acredita em mais nada. Ela vai ser presa, pode ficar presa. Se Deus não, se não houver ela aceitar ali ser curada, não tem a menor possibilidade dessa mulher ter uma mudança. E tomara que uma família, eu falei isso ontem, viu, doutora Marcela? Como eu queria que uma família de um coração tão bom e generoso adotasse essa menininha. Porque ela merece ser feliz, né? Deve ter chorado todo o tempo da vida dela até hoje. Não deve saber o que é brincar com uma bonequinha, não deve saber de nada. Fora os xingamentos que já devem ali estar associados à cabecinha de uma criança que está começando a evoluir, né, meu anjo? Eu queria ressaltar também que essa semana nós fizemos essas ações de prevenção e de conscientização da população. Nós ouvimos algumas pessoas no inquérito que já tinham visto essa criança com hematomas, que já tinham visto essa criança lesionada no quintal da residência e não prestaram denúncia à polícia civil. Eu peço novamente que a sociedade, que a população fique atenta às nossas crianças, denuncie, viu uma criança com hematoma, denuncie para que não chegue numa gravidade que essa criança chegou de perder parte de um órgão. Sabe, ó, doutora, você falou um ponto crucial, o Tayron está conversando comigo aqui, falou assim, Silvia, a gente tem que falar isso, tem que colocar, sabe, e chegar a gritar, expressar. Por quê? Gente, uma criança dessa, não ser que a mãe coloque a mão na boca da criança, tire o áudio aí, o som dessa criança na hora de chorar, de gritar, ou coloque uma coisa para mordaçar essa criança. Caso contrário, você sempre vai estar ouvindo essa criança em sofrimento, pedindo ali, não uma mãe, não uma mãe se falar, se não falar vai ser choro contínuo. E nenhuma criança chora de uma forma contínua, viu, gente? Algum problema tem de verdade. Meu anjo, muito obrigada pela sua participação. Seus olhos estão da cor, quer dizer, seu cabelo está da cor dos seus olhos. Obrigada. Obrigada. Fred Silveira, vamos pensar que vai dar tudo certo a partir de agora, porque socorrida ela já foi. Vai dar certo. A saúdezinha ali está delicada, mas nada é impossível, você sabe, né? Com certeza, já deu certo. Até porque, graças a Deus, nesse caso, a polícia chegou antes e pôde salvar esse anjinho aí, Silvia. E agradecer também o Conselho Tutelar, né, gente? Que também foi parte fundamental da história. Obrigada, meu anjinho, pela participação.